Olha só, são 12 horas e 9 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, obviamente que está acompanhando nos nossos noticiários as notícias do coronavírus. Nós conversamos na semana passada aqui com o doutor Magela sobre essa infecção e a síndrome respiratória aguda, que causa inclusive o óbito, causa morte. Um comitê especial foi instituído agora de manhã, Comitê Interestadual de Gestão de Emergência em Saúde Pública, para poder trazer uma resposta rápida ao combate a vírus respiratórios. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado essas informações com o Márcio Paz Barreto. Ele já está pronto, Flávia? Já está pronto? São 12 horas e 10 minutos? São 12 horas e 10 minutos, a gente vai ao vivo. 12 e 9, aliás, está aparecendo ali na telinha. A gente vai ao vivo com o Márcio Paz Barreto, que nesse momento está lá no Delfina Aziz, para poder trazer as informações para a gente sobre esse comitê que reúne profissionais da Fundação de Vigilância em Saúde, que reúne profissionais da SUSAN, da Secretaria Estadual de Saúde, e inclusive o Secretário Estadual de Saúde está nesse momento lá para poder acompanhar todo esse trabalho, para evitar que os amazonenses, que os estados, inclusive o Amazonas está também trabalhando com isso, como eu estou trazendo para você, sejam vítimas desse vírus do coronavírus. Márcio Paz Barreto. Muito bom dia, Márcio Elasmar, bom dia aos telespectadores do programa Agora. Como você bem disse, o Estado está se preparando, na verdade, já tem alguns dias para combater, para montar ações de prevenção e combate a esse coronavírus, ao vírus que está abalando várias cidades brasileiras, inclusive já foram registradas alguns casos, pelo menos nove casos registrados em algumas cidades brasileiras, já tivemos registros de morte na China, mais de 130 mortes na China por conta desse vírus, o coronavírus. O que o Estado está fazendo em relação ao combate e prevenção para que não chegue aqui até o nosso Estado? Montou um plano estratégico, montou um comitê que, inclusive, reúne corpo de bombeiros, reúne pessoas, autoridades representantes da Infraero, já determinou alguns hospitais de referência para tratar possíveis casos de coronavírus aqui no Estado do Amazonas. E a gente tem a relação aqui, Márcia, tem a Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, Instituto da Criança do Amazonas, Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, que é onde a gente está, Hospital Infantil Dr. Fajardo e Instituto da Mulher Dona Lindu para Mulheres em Trabalho de Parto. Segue ainda a lista como Hospital e Pronto Socorro Abdel Aziz, que também foi definido como hospital de referência para atendimento e casos suspeitos de coronavírus. O que acontece, Márcia? Foi montado um comitê que reúne representantes da Fundação de Medicina Tropical, da Secretaria Municipal de Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Superintendência Regional do Ministério da Saúde, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e representantes aqui do Hospital Delfina Aziz. O objetivo, como eu falei, Márcia, é executar de forma coordenada ações de prevenção e controle de epidemias por síndromes gripais nas redes públicas e também redes privadas do estado do Amazonas e também do interior. Eles estão fazendo várias reuniões, Márcia, desde ontem para alinhar estratégias orientadas pelo Ministério da Saúde, orientados pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, está tendo várias reuniões aqui no estado com representantes de todas essas entidades para que possam se executar ações efetivas para combater e também prevenir o coronavírus aqui no estado do Amazonas. Obrigada, Márcio Paz Barreto, que traz informações sobre já políticas públicas de prevenção à contaminação do coronavírus. Coronavírus é aquele vírus respiratório que é novo, que apareceu na China. A gente conversou sobre ele aqui com o Dr. Magela, que é um médico especialista infectologista e você precisa tomar providências, tomar precauções. Higienizar sempre as mãos, lavar as mãos, espirrar no cotovelo para não contaminar as mãos. Pegou em locais como maçaneta, corrimão de escadas, lave as mãos imediatamente, evite ficar levando as mãos o tempo todo para o rosto, porque a contaminação é por via respiratória, via aérea, tá? 12 horas e 14 minutos, deixa eu trazer para você aqui as informações sobre as filas, a fila que foi denunciada pelo nosso WhatsApp, lá do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado. O telespectador mandou a denúncia para a gente e trouxe para a gente aqui as informações de que a regra é a seguinte no João Lúcio. Dois minutos de atraso não entra mais o acompanhante, mas na hora que é para trocar o acompanhante, se for um problema no João Lúcio, o acompanhante tem que enfrentar a fila e ficar esperando o lado lá de fora. A nota que a gente recebeu aqui da direção do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio foi o seguinte, a direção informou que está em fase de implantação de um novo sistema de controle de acesso de visitantes. Com o objetivo de agilizar a entrada dos mesmos. A equipe responsável pelo plantão desta quinta-feira, que é hoje, estava se adaptando ao uso do novo sistema e acabou gerando a fila. A direção ressalta que a situação já foi resolvida. Pois é, foi resolvida, ainda bem, né? Ainda bem que foi resolvida qualquer outro problema, qualquer outro problema, por favor, entre em contato aqui com o nosso programa da comunidade, principalmente na hora do plantão da noite, porque acho que vai ter uma outra troca de plantão à noite, né? De acompanhante. Se permanecer, entre em contato que a gente reclama de novo. 12h15, chegou a hora do talento da comunidade. E a gente vai conversar agora com, olha o nome do talento da comunidade, Salvador Forró Bombado. Vem pra cá. Coisa boa demais. Coisa boa, tudo bem. Prazer em vencer no seu programa, muito obrigado. O programa é nosso, tá? Poxa, eu tô obrigado pela oportunidade pra gente. Nem a minha vida é minha, na hora que Deus quiser, ele leva embora. Imagina se o programa é meu. Vem pra cá, que tá ali no... Detalhe aqui. Detalhe ali, mas a câmera é pra lá, por favor. Tá, né? Olha aí. Esse cabelo aqui foi o Tavolari. Tavolari? Tavolari, nosso barbeiro. Tavolari, tá ótimo. Tá ótimo. Tem problema não, mano. Pode fazer, tem problema não. Olha, deixa eu dizer aqui pra você uma coisa. Ronaldo tá ali, gente. Apresenta a banda, apresenta a banda. Na percussão, na bateria, nosso Batera Tavolari, no contrabaixo, Juan, com teclado, Arley, na guitarra, Lucas, na percussão, Juninho, Bala. Juninho, Bala. Vamos cantar? Vamos. Põe só na caixa aí, que a gente vai cantar, que o talento da comunidade, a gente comemora. Vai! Salvador chegou, hein! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra o selo ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. 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 Caramba! Isso nem quem é esse, hein? Aqui é o Salvador, hein! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. 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 Brota no bicho, aê! Aham! 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 Raquel Salvador, hein! Os aplausos!